Quase morro de pular Eu dei un colo polo din... Dei un colo polo do... Dei tres colo polo polo... Quase morro de pular E ci rondava Dei un colo polo do... Dei un colo polo do... Dei una colo polo... Eu dai un colo polo... Vida aos Padres não voltar Vida aos Padres não voltar